Música Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Deus da esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra da Eucaristia nos convida à conversão. Reconheçamos-nos, ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que virei te salvar Os corações arrepentidos Me dite, me dite, me dite de nós Me dite, me dite, me dite de nós Cristo, que virei te chamar Os pecadores humilhar Me dite, me dite, me dite de nós Me dite, me dite, me dite de nós Senhor, que virei te com nós Tudo abençoar e nos perdoar Me dite, me dite, me dite de nós Me dite, me dite, me dite de nós Deus Todo-Poderoso, Deus rico em misericórdia Tenha compaixão em nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém Oremos Ó Deus, que a fiel observância Dos exercícios quais mais Prepare o nosso coração E o coração dos vossos filhos e filhas Para acolher com amor o mistério pascal E anunciar ao mundo a salvação Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém